Tamo de volta e agora nosso objetivo é outro Só que ainda tem muita gente atrás de mim Vamos lá, vamos tentar chegar na moral Também que até os caras normais, os civis da cidade estão contra mim Ih, consegui Consegui entrar sem ninguém me impedir Agora só tem o Rei Arquidamo Que foi aquele que eu acusei injustamente Mas pelo menos eu tenho as provas Entrega a prova Ah, ele leva Tá morto Prova irrefutável Ei Se você não sabe, você é um tolo Ele te enganou Claro, tem uma guerra pra vocês e a Olimpíada Obrigado E mais uma coisa Sim Se decidir que quer governar Espada Pelo menos me permita lutar contra você Nossa, ele é uma boa Tenho o dom para governar Bom, e agora? Acho que agora a cidade inteira não deve ainda mais estar contra mim, né? Porque eu entreguei a prova Se bem que o Rei falou que vai submeter essa prova aos éforos, né? Para eles poderem confirmar se era verdade que o Pausanidas era do culto ou não E estava usando o Esparta, né? Esse tempo todo Vamos lá Esperando o loading da Ubisoft, como sempre Aproveitando aí, galera Você que não é inscrito aí no canal Já se inscreve aí São vídeos novos todos os dias, hein? Nicolás, eu me encontrei com ele Talvez ele acabou pensando neste lugar Como nos vimos Aconteceu comigo Parece que eu não era a única com saudades de casa Vai rolar um E o Brasilex? Não sei se esse cara é amigo mesmo Não sei Parou de treinar para vir aqui O que houve? Eu vou para Pílos assim que puder Acho que talvez você também queira ir Por quê? Eu adoraria retribuir o favor O que nos aguarda, Pílos? Glória Os atenienses estão fazendo Esparta recuar neste exato instante Seria uma derrota devastadora para Esparta E não posso permitir isso Mas vamos lá Você parece ter perdido a confiança nos guerreiros de Esparta Os guerreiros nunca estiveram tão fortes Mas estão enfrentando um poder que nunca imaginariam Fala de Demors Sim, é o que os rumores dizem Uma força da natureza com corpo mortal Capaz de cortar qualquer soldado no caminho Então se o corpo é mortal Então a gente pode quebrar ela Espero você lá no navio Mas não demore Cada momento perdido é outro Espartano morto É Vamos ter que resolver esse problema aí Acho que ela não vai querer voltar não Ela é líder do culto É, não dá pra prometer não Pode ser que ela morra no caminho Não vai nos ouvir Não vale a pena tentar tudo o que pudermos Mas e se eu não puder salvar minha irmã Pelo menos tentamos Tanto tempo ela esteve morta pra nós Me recuso a desistir já Farei o que puder Preciso ir para Pilos agora Cuide-se Alexios Vambora Cadê? Qual é a direção? Missão concluída Um banquete de sangue Ah, tem uma coisinha que eu posso pegar aqui Batalha de Pilos 3 mil quilômetros pra lá Vou fazer viagem rápida Com certeza Calma aí Ah, tem coisa no inventário Aqui é o que eu peguei agora, será? Não, não vale a pena ficar com isso aqui não Mais missão, hein Batalha de Pilos Ah, já estou acompanhando ela Agora eu vou ver no mapa Aonde que fica Aqui Oh, mas não tem nenhum lugar próximo Não, o mais próximo é isso aqui Ah, não é problema não A gente faz a viagem rápida pra lá É galera, é agora, hein Agora a gente está na batalha direto contra Demos Só que A gente ainda não matou Acho que A gente matou 50% só da galera do culto Após adquirir pistas suficientes Os cultistas estarão expostos e fáceis de achar É, mas a gente ainda não tem pistas suficientes E eu acho que o nível da Demos ainda é muito maior do que o nosso É pra lá? É Ih, caramba Vou ter que vir pela direita Aqui vai ser complicado de descer com o cavalo Deixa eu já dar o jump dali Fica mais fácil assim Cadê? Bora, cavalo de fogo Preciso de você Eu tenho que ir por ali Aí daquela península ali Talvez eu possa atravessar Até mesmo com o cavalo Por isso que o cara falou que esperava no barco Porque o normal é você ir de barco Mas vamos ver De repente dá pra ir por aqui Tem um caminhozinho ali Tipo uma ponte Ou algo semelhante Não, direto não dá porque Tem água, né Aí eu sei que tem alguém me perseguindo Pra conseguir outro esquema Persegui uma coisa Consegui me alcançar Ó, tá em chamas ali É, eu tenho que impedir Será que tem inimigos aqui? Tem Com certeza Deixa eu já perfilar eles aqui São muitos hein, caramba É, não vai dar pra pegar assim Na moralzinha não Vou ter que já sair Atormentando geral aqui Pegar os que estão de escudo Porque aí o resto Tá desprotegido Quer dizer Não totalmente desprotegido Ah não Pega o outro lá Aí, esse que tá atacando a flecha aqui Vai cair primeiro Você Tira esse escudo daqui Não foge não, amigo Não foge não Ah, tem muitos Enquanto eu bato em um Ah velho Esses caras já me acharam aqui Não, sai fora Ah, eu tô correndo devagar pra caramba Vamos lá Vamos ver se o brazo desajuda a gente Bom, pelo menos eu cheguei No lugar próximo do lugar Que eu tinha que chegar Eu só não esperava esse tanto de mercenário Na cola É porque eu não achei o cara Que pagou ainda pela recompensa E é guerra mesmo Cadê? Vamos lá Vamos tentar Se eu não conseguir Aí Vai ser porque Realmente não ia dar Eu vou ter que enfraquecer as defesas dos caras Bora velho Ataca o cara aí Nesse nível ainda Eu tô leve desse jeito Opa, tem um aqui Quanto mais rápido eu pegar esses aqui de nível maior Melhor Vai, ataca, ataca Isso Beleza Já foi Agora ataca o grandão Bora Ah velho O meu ataque não tá saindo Mate o capitão inimigo Tá tentando Não é esse aqui não Cadê o capitão inimigo? Já comecei forte aqui Tem outro capitão? Cadê? Não tô vendo Vou ter que pegar esses aqui mesmo Tá, cadê o capitão inimigo? Olha Bora Vamos ver se eu finalizo ele agora Aí É só ir direto nos capitães Tá mais tranquilo assim Quero ver se a Deimos vai aparecer aí Ou se algum daqueles mercenários vai aparecer Se aparecer eu tô lascado Até que enfim o Braz desapareceu pra ajudar, né? Ih, caramba Acho que foi fácil assim ela pegar o Braznis Essa luta é apenas entre eu e você Ele falou grosso agora Mas no próximo vídeo a gente volta, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau